E aí, gente, vamos falar sobre mais uma série muito bizarra e perturbadora que eu encontrei muitas coisas além do que a série, né? E ela saiu dia 20 de março de 2019, não sei porquê, eu só consegui assistir agora porque eu fiquei esperando vir pra algum canal. Eu vi que na Amazon saiu uma só se tu assinar o MGM e eu não assino, então tive que dar um jeito de assistir na internet. E essa série me deixou, assim, sem palavras, literalmente sem palavras. E eu descobri um documentário além da série que eu achei tão interessante quanto que é Mamãe Querida e Morta. E ele foi feito em 2017 e esse sim traz, tipo, o caso real mesmo, ali de dentro da cadeia, a Dipsky falando. Então eu fiquei, assim, nossa, é incrível. Realmente, assim, esses fatos são muito diabólicos, o que aconteceu é muito tempo e eu vou contar aqui um pouquinho. Então, pra começar, assim, com a série, sem spoiler, a série trata da Dipsky, uma menina que já tem uma certa idade, só que ela continua sendo tratada como uma criança, assim, como uma deficiente, tanto, né, assim, física, tanto mental. A mãe dela diz que ela é doente de todas as doenças impossíveis e ela passa esse jeito, assim, que ela precisa dos cuidados da mãe, que a mãe é tudo que ela tem, que é isso e aquilo. Então, esse filme vai muito além, essa série vai muito além de tudo que eu já tinha visto, assim, de tenso, assim. É uma série, realmente, que te deixa muito tenso o tempo todo, porque tu não acredita naquilo que tá acontecendo, tu não acredita que aconteceria isso com uma pessoa, né, sem dar spoiler. Então elas acabam se mudando porque elas sobreviveram ao Katrina e ganham uma casa do governo por, né, ser necessitadas, coisa e tal, e tal. E aí elas vão conhecendo o pessoal ali da comunidade, só que a Didi, a mãe da Dipsky, não deixa ela fazer amigos, não deixa ela sair, não deixa ela mexer na internet, não deixa ela fazer nada, tá, absolutamente só ver filmes da Disney e ter aquela ideia infantil, assim, do príncipe e tal. Então, no princípio é isso. O problema, tá, quando ela começa a conhecer pessoas ou começa a ter pensamentos, assim, que talvez a mãe dela não esteja sendo tão legal assim com ela. Essa é a questão principal. Então a gente entra nos spoilers. E em comparações com outros filmes que eu assisti também. Então, a Didi, ela sofre de uma síndrome de mental, que acontece por procuração, né, que se chama também, que a pessoa faz um abuso infantil porque ela submete a criança a doenças imaginárias que não existem, faz ela acabar fazendo tratamentos médicos, mente para os médicos, inventa coisas. Na série a gente vê várias vezes que ela inventava alguns procedimentos que ela não fez. Claro que a série é só uma dramatização, não é completamente real, mas eu me baseei muito para fazer esse vídeo no documentário que diz muitas coisas que na série, óbvio, que não esclareceram e mostra a realidade do quão era pior ainda na vida real do que na série, porque normalmente, às vezes, na série eles acabam, assim, exagerando um pouco, mas nessa, não, a vida real é bem pior do que a ficção. Então, aconteceram, aconteceram, assim, muitas coisas com essa coitadinha da Didi. Desde que ela nasceu, essa mãe fez horrores para ela. Na série mostra que ela foi uma péssima filha e sofreu também por abusos infantis pela mãe dela, né? Então, não sei se aí, pelo lado psicológico, tem uma razão por ela ter feito isso inconscientemente, mas ela era completamente surtada. Ela ameaçava a Didi de tudo que era modo. Ela prendia por duas semanas, se ela tivesse qualquer coisa que ela achasse errado, ou, tipo, falar com alguém do outro lado da rua, ela prendia a Didi com uma coleira na cabeceira da cama por duas semanas e deixava ela daqui de local. Ela colocava remédio sem a Didi ver no corpo dela, porque ela fez a Didi fazer uma cirurgia na barriga, botar uma sonda para alimentação, porque ela não deixava ela fazer a alimentação oral, e também tirou as glândulas salivares dela. Que mãe que faria isso. E ela mentia que ela tinha alergia ao açúcar e não deixava ela comer de jeito nenhum açúcar, injetava adrenalina se ela comesse algum açúcar. Eu não sei como essa guria sobreviveu. Então, ela impulsia ela de remédio para epilepsia, para o coração, para um monte de doenças que ela inventava, que ela tinha leucemia também. Passava a cabeça dela por causa disso. E os médicos acabavam dando sintomas, né? Essa medicação desregulada aí. E os médicos achavam que estavam tratando um problema, porque ela causava um problema. Então, é muito bizarro. Até que o médico desconfiou, assim, nossa mãe está muito esquisito, vamos chamar o conselho para ir lá. E o conselho foi lá, achou tudo maravilhoso, porque a Didi também tinha uma força, assim, por cima da Diff, que não deixava ela falar nada. E outra, ela andava de cadeira de rodas, porque a mãe dela inventou que ela precisava andar. Ela não deixava ela caminhar e ela caminhava perfeitamente. Ela só não andava porque a mãe realmente proibiu. E elas fizeram esse cenário, assim, de filha doente para conseguir dinheiro de ONGs. Ela ganhou um concurso também, ganhou muito dinheiro por causa disso para ajudar com os tratamentos médicos. Ela conseguiu várias viagens de graça para a Disney com um monte de acompanhamentos e tal, por conta da condição dela. Então, isso aí já deixa, eu acho, a Didi com uma mentalidade, assim, poxa, sabe? Eu não posso falhar com a minha mãe também, porque é disso que a gente sobrevive. Só que ela também está errada. E a Didi, ela poderia se passar por uma criança, mas ela tinha o senso do certo e do errado. E ela sabia muito bem. E depois que ela começou a adquirir um pouco de experiência, tanto que ela ficou amiga da vizinha, que tinha mais ou menos a idade dela, a Lacey, ela acabou vendo, assim, que a mãe dela estava errando em muitas coisas. E por que eu não posso ter amigos? Por que eu não posso mexer na internet? Por que isso? Porque aqui, um dia ela começou a dar um jeito. Então, principalmente no The Act, né, mostra, assim, a evolução daquela pessoa. Isso é muito legal, porque no documentário já não mostra. Mas ali mostra, assim, a evolução de uma pessoa que se diz assim, Nossa, é ver uma criança. E aí, do nada, ela se torna, assim, uma adulta, assim, na tua cara. E tu não acredita no que está acontecendo e no que é aquela trama que vai acontecer. É muito bizarro imaginar o que aconteceu com o Scott na série, que o Scott disse que tiraria ela da casa dela. E eu imagino, assim, ela com um desespero, né, confiou no primeiro cara que apareceu na frente dela, lá no dia anime, ou coisas de cosplay. E ela acaba, do nada, saindo de casa, assim, põe uma peruca, começa a caminhar e o cara diz, Como assim? Quem é tu? Então, eu fico imaginando, assim, isso é muito louco, porque ela tinha essa consciência normal, que sabia falar numa boa, mas, ao mesmo tempo, perto da mãe dela, se submetia àquela loucura de fingir que tinha não mais do que 6 anos de idade mental, sendo que ela já tinha uns 18, 19 anos. Então, é muito louco, assim, ver como ela burlava também, tentou, comprou um celular, comprou um notebook, e aí que começou o problema, aquela, a vizinha dela, a amiga, disse pra ela que tinha entrado num site de relacionamento cristão, e resolveu conhecer o seu namorado. Então, a Dipsy, um belo dia, entra e conhece um tal de Nick. E aí que tudo começa, porque eles ficam anos, anos conversando, só que ele ensina a ela coisas sexuais, que ela também não tinha muita ideia, e isso meio que alucina ela, porque ela pensa assim, de onde isso saiu? Como é que ela não sabia disso? E ela ainda, no começo, tinha essa ideia, assim, de Disney, de, ai, você tem o príncipe encantado, coisa e tal, e ele meio que pegou essa ideia também. Só que a coisa foi evoluindo, e ele disse que ele tinha múltiplas personalidades, e ela disse, não, tudo bem, e tal, e ele falou que a outra personalidade muito malvada dele era um vampiro, ou era, que era um Vlad, eu acho, um Vladimir, uma coisa assim, não, Victor, minha rei, Victor. Aí, ele expõe esse lado, então, ela resolve também criar uma personalidade mais, assim, hipersexualizada, para ele acabar se masturbando, vendo ela. Então, realmente, assim, a série, Mamãe, Morte e Querida, mostra muito mais esse lado, assim, na The Exit, eles mostraram um pouco, mas não foram tão a fundo. Já no documentário, eles relataram melhor, assim, e falaram, porque também, depois, o documentário mostra que o Nick tinha sido preso, porque ele ficou nove horas, uma coisa assim, no McDonald's, masturbando. E aí, ele é muito estranho, ele tem um autismo, ele é esquisito, e a gente não sabe, né, até que ponto a Deep se gostou dele, porque ela conversou e se abriu com ele, ou porque ela viu ali um jeito de conseguir sair, né, da prisão na qual ela vivia. Então, aconteceu muitas coisas. Essa história, a gente nunca sabe, assim, quem é que está certo, quem é que está errado, a gente não pode julgar, porque a coitada da menina viveu 20 anos num abuso infantil. Então, o que que essa guria tem, assim, de entendimento da vida? Ela só viu desgrato, ela só viu horror na vida dela, né? A mãe dela foi do céu ao inferno, quando ela descobriu o que a mãe dela fazia, e ela não tinha nem noção das coisas que a mãe dela fazia, porque ela tapava os ouvidos quando a menina no meio. Falava que só a mãe dela que poderia falar alguma coisa. Então, eu fico imaginando o quão isso é degradante para o ser humano, o quanto isso deixa o ser humano meio bitolado, né? E tu pegar e dar toda a tua, assim, todo o teu discernimento, toda a tua confiança para uma pessoa só, a tua mãe, que no caso deveria ser uma coisa boa, mas também pode ir para o lado do mal, que nem essa mãe, né? E a Didi também tem um passado desgraçado, porque nenhum parente gostava dela, nem a própria mãe. Ela disse que não amava a filha, que a filha era horrível. Ela fez várias calcatruas para a família inteira, ela passava cheques falsos, tinha uma cidade que ela até estava sendo procurada por passar cheques sem fundo, e era mentira esse negócio aí do furacão, ela simplesmente mudava de cidade porque já tinha esgotado, de tanto passar cheques sem fundo ou fraudes em algumas coisas, e também o risco das pessoas conhecerem a Didi e verem que ela caminhava ou coisa assim, porque sempre corria um risco, assim, né? Então, ela acabava migrando de cidade para cidade e aí ela conseguiu atacado. Eu vi que esse negócio do furacão era verdade e algumas coisas eram mentiras, então, eu não sei o que é o quê. Fazendo um parênteses também com essas duas séries, né? Eu vi um filme, Fuja, agora de 2020, com a Sarah Paulson, que é da mesma síndrome. Ela é uma mãe que abusa da filha, só que eu achei interessante fazer esse parênteses porque são casos diferentes. A filha dela é uma pessoa super inteligente e vale, deve ser bem com tecnologia, só que ela não deixa ela mexer no computador e nem no celular, e nem ter contato contra as pessoas. Mas ela incentivou essa coisa de inteligência e a guria acreditava entrar numa faculdade. Só que aí, a mãe dela escondia isso dela. Eu já expliquei isso num outro vídeo, quem quiser se aprofundar, assista lá. Só achei muito interessante porque no The Act, não. Ali foi criada que nem um bebê e continuou sendo um bebezinho, uma criança. Então, essa síndrome varia muito, porque a outra mãe queria segurar a filha já mais madura e ela era super inteligente em casa, só que a outra eu queria, sinceramente, deixar ela mais infantilizada possível e que necessitasse daquele cuidado excessivo dela. Falando do documentário de 2017, eu vou deixar aí embaixo no link, que ele tem todinho no YouTube, dublado. Eu achei interessante porque mostrou bem mais o pai dela, que na série não teve tanta ênfase. Ele simplesmente era um desaparecido, então eu achei interessante que o documentário mostrou bem como é que era a relação deles, que era estranha, mas na série The Act parecia um pouco mais estranha, como se ela nem soubesse da vida em cima do pai. Enfim, no documentário eu achei super interessante isso, mostrou ele visitando ela na cadeia, mostrou ela falando isso, e eu achei sensacional, ela falando agora que ela vai sair em 2025 o pessoal da cadeia ela pegou 10 anos de prisão e o Nick pegou o prisão e eu acho até que não acho bem feito, mas ele realmente eu acho que teria que estar numa instituição teática, porque ele não tinha noção das coisas, pelo menos assim na série e um pouco no documentário ele mostra que ele é muito fora da realidade, muito fora. Na série ele ficava falando que ele queria ser como Bonnie e Clyde e ficar junto com a Dipsy e morrer junto com ela na cadeia e ela pensava como assim, esse cara é doido e ele fazia umas coisas muito estranhas e tal, então eu acho coitado mesmo ele ficar numa prisão perpétua. Então a Dipsy aparece falando ela está até noiva de um outro cara agora e quando ela sair eles vão se casar e tal, então ela pelo menos demonstra que é uma pessoa normal, ela diz que sempre falta da mãe dela que não queria ter feito isso e tal, então é muito complicado eu achei legal até que no DX eles mostraram bem como é que funciona o sentimento dela porque o último episódio foi só voltado a isso como funcionaria ela vendo a mãe ouvindo a mãe se esfaqueada o que aconteceria com um ser humano eu não sei porque eu não sei porque ela ficou ali na casa e depois ainda foi estuprada que eu não sei o que é pior mas ela disse no documentário que o Nick queria estuprar da mãe dela e aí ela disse não, então faça isso comigo porque com a minha mãe que já vai ter esfaqueado ela então isso é muito estranho e isso não ficou claro no DX pensando agora porque eles perguntam se ele teve relações com a Dipsy e aí ele disse que não aí eu fiquei mas no documentário ele pergunta se ele teve com a Didi então tem uma coerência e dá pra entender porque ele tem um histórico de necropria então a Seguri é realmente muito difícil então aconteceu tudo isso assim e eu fico me pegando assim às vezes pensando como assim sabe o que passa na cabeça da Dipsy imagina estar numa cadeia e ela com aquele jeito assim infantilizado ainda né e aconteceu isso a tua mãe morrer porque tu mandou matar e agora tu não tem a tua mãe tá sem teu pai que era meio distante mas o que tu sente né ela deve sentir um abandono porque uma pessoa assim que era tão grudada com a mãe dela não fazia nada assim a mãe dela de repente se vê sem é estranho é um baque né e eu acho que ela ela mesmo disse no documentário assim que ela tava com uma sede de raio ela não aguentava mais a mãe dela porque a mãe dela tava focando ela imagina a guria já tava com 20 anos sabe e ela tava ali em cima e não deixava ela fazer nada então ela ficou realmente muito louca aquela época que ela mandou matar né e ela já tava esgotando não tinha mais como e no documentário também ela fala que a mãe dela queria martelar os dedos dela quando ela pegou ela com o notebook a primeira vez ela disse que a próxima vez ela ia martelar os dedos e não o notebook então imagina uma pressão né eu fiquei pensando que tinha um paralelo também em relação a um relacionamento abusivo porque é parecido a pessoa a vítima se torna dependente neuroquímico da pessoa então ela gostava tudo da mãe dela ela precisava daquilo só que ao mesmo tempo ela queria se ver longe daquilo é igual um relacionamento abusivo tóxico né que a gente vê hoje em dia nos casais então isso aí eu achei interessante também eu sei que aqui eu me passei um pouco devaguei demais mas é que realmente essa série e esse documentário me fizeram refletir e pensar sobre várias coisas e como fica a pessoa né depois de passar por tudo isso é muito triste de todas as formas é muito triste então espero que vocês tenham ficado até aqui e assistam a sua série to begin in december e aí e aí e aí